Meu nome é Bruto, sobrenome é Memo, Bruto Memo, sou Bruto Memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nóis, Tadê, é nóis, Tadê A vaquejada no Nordeste, no Sul, a Sufebre no Sudeste Melhor rodeio do Brasil, no Norte, guarda riquezas E no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando essa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando essa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam O meu nome é Bruto, sobrenome é Memo, Bruto Memo, sou Bruto Memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nóis, Tadê, é nóis, Tadê A vaquejada no Nordeste, no Sul, a Sufebre no Sudeste Melhor rodeio do Brasil, no Norte, guarda riquezas E no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando essa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando essa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que o povo gosta Obrigado